Bom dia, eu sou a Carmen Vandolim dos Santos, bióloga da Marinha e estou aqui para fazer uma mensagem a propósito das comemorações do 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente. Junto-me à Fundação Kisama para chamar a atenção que ainda é urgente que nós olhemos para os nossos problemas ambientais e mais urgente é que nós possamos efetivamente parar a forma como estamos a explorar os nossos recursos naturais. Assim, junto-me ao espírito que em 1972 norteou as Nações Unidas para instaurar esse dia. Por favor, considerem que o desenvolvimento sustentável é a via certa para que haja desenvolvimento social, econômico e ambiental de uma forma harmoniosa e que está já espelhado nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que todos nós podemos seguir, aprender e mais do que seguir e aprender, efetivamente podemos trabalhar segundo as metas que ali estão espalmadas. a educação. Portanto, meus caros concidadãos, recordem-se que a educação acaba por ser a base de todo um processo na população humana, na população que está continuamente a usufruir dos recursos que os ecossistemas nos proporcionam. Tenham em atenção este dia que a Terra é única e que nós temos que pensar numa forma cada vez mais efetiva, numa forma mais eficiente de atingir metas que as Nações Unidas têm no contexto mundial e que os nossos governantes têm no contexto local enquanto país Angola. Não se esqueçam que a Terra é só uma e que nós temos que deixá-la para os nossos netos. altex. Como? Obrigado.